Apesar dos meus 95 anos, acho que posso dar um exemplo edificante de força de vontade. Eu não me entrego, não me entrego a velhice, não me entrego as preocupações. Mas, procuro vencê-las com coragem, com destemor e procuro incutir isso nos meus filhos. Tanto que ontem dizia o meu filho, a senhora não pode sair com o tempo chuvoso, porque eu quero que a senhora viva 100 anos, porque a senhora é o nosso apoio, é o nosso amparo, é o nosso exemplo. Assim, eu pediria a todos que tivessem entusiasmo pela vida, que não desalentassem, que não se deixasse sucumbir pelos obstáculos que às vezes aparecem e que põe muitas vezes a pessoa desanimada de prosseguir numa obra. Não, nunca que o desânimo se aposse dessas pessoas, dessa geração nova, que se sintam todos cheios de amor pela vida e se entregue ao trabalho, ao estudo, ao amor ao próximo. Nada há de melhor do que a gente procurar aliviar o próximo nas suas dores, nos seus trabalhos, um conforto. Eu me sinto feliz quando posso ajudar alguém. Que todos tenham esse amor, esse grande amor pelo próximo e assim terão mais vida, mais força, mais vontade de viver.